Tireoide e gestação, tudo que você precisa saber. Nesse vídeo eu vou falar sobre hipotireoidismo e também hipertireoidismo, as alterações hormonais mais frequentes durante a gestação, o período de gravidez. Também vou comentar sobre a gestante que desenvolve durante a gestação, descobre na gestação e também sobre a gestante que já conhece que tem o problema, que é uma boa parte também. Primeiro, qual é a importância da avaliação e tratamento correto? Você identificar o problema. Porque o hipotireoidismo ou até mesmo o hipertireoidismo, quando a tireoide produz muitos hormônios, o que acontece? Você vai ter uma chance aumentada de sangramento, até mesmo sangramento pós-parto, de anemia, insuficiência cardíaca, pré-eclâmpsia e também pode ter uma alteração que acontece, uma das alterações dos hormônios da tireoide, que é aumentar a pressão, o que durante a gestação, fora da gestação já é muito ruim e durante a gestação pode trazer uma série de complicações também. Sem contar que alterações de hipotireoidismo durante a gestação, por exemplo, se não tratado de maneira adequada, pode gerar complicações para o bebê, como o atraso cognitivo e até mesmo o bócio. A tireoide pode ficar maior do bebê. Por quê? Porque a tireoide do bebê só começa a funcionar, a tireoide do feto, no caso, plenamente na vigésima semana. O início da formação é a décima segunda semana, mas elas começam a funcionar de maneira plena na vigésima. Então, nesse período, o feto é dependente do hormônio da mãe e se estiver desregulado, o hormônio da tireoide acaba passando a placenta. Então, tanto no hipertireoidismo quanto no hipotireoidismo vai gerar complicações, não só durante a gestação, mas também pode gerar após. E aí você me pergunta, qual é o tipo mais frequente de alteração na gestação? É o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é o mais frequente e a causa mais frequente continua sendo uma alteração autoimune, chamada de tireoidite Hashimoto, quando o próprio corpo começa a produzir anticorpos contra a tireoide. Isso, a fisiopatologia, o jeito que a doença acontece é da mesma forma, fora e também na gestação. O seu corpo começa aquela produção e os anticorpos, são autoanticorpos contra você mesmo, atacam a tireoide e podem gerar essa disfunção, que se chama de tireoidite. Sempre quando tem o sufixo iti, quando acaba com iti a palavra, se refere à inflamação. Então, tireoidite é a inflamação da tireoide por uma doença autoimune, que é o Hashimoto, que foi o médico que escreveu a doença, em homenagem a ele. A segunda mais frequente, mas não menos importante, a segunda mais frequente, mas não menos importante, é o hipertireoidismo. Por quê? Além dos hormônios da tireoide passarem a placenta, os autoanticorpos, como o TRAB, também pode afetar o feto. Então, tem que se fazer esse controle. Aí vocês me perguntam assim, é fundamental fazer exame da tireoide na gestação? Não só na gestação, mas também quando tem o planejamento, quando a mulher está pensando em engravidar, é fundamental você ter uma avaliação da tireoide e também no primeiro trimestre. Mas isso é um consenso universal? Não. Isso é muito discutido ainda pela importância e pela frequência. Na minha opinião, como especialista, vale a pena fazer para todas as gestantes. Então, as mulheres estão pensando em engravidar e no primeiro trimestre, assim que você confirma a gestação. Por que essa conduta de fazer exame para todo mundo, além da frequência? Porque os sintomas, tanto de hipo quanto de hipertireoidismo, eles não são tão específicos. Por exemplo, no hipotireoidismo, cansaço na gestação, você pode sentir cansada, alterações nos cabelos, por exemplo. Na gestação também você pode ter alterações nos cabelos. Então, é muito difícil você precisar o que é sintoma de alteração na tireoide para aí sim fazer exame do que você fazer exame como uma rotina e identificar o problema logo no início. Como vocês viram, as consequências são várias. Então, vale a pena você conversar com o médico para fazer esses exames da tireoide. E quais são os exames que são feitos? São dois que são os exames principais. Eu vou comentar com vocês os outros exames também, que muitas vezes o pessoal pede, mas que eles não têm utilidade, não têm uma serventia na gestação. Muito pelo contrário, vocês acabam até atrapalhando o diagnóstico. O primeiro exame que é fundamental é o TSH, que é o hormônio tireoestimulante. O que é isso? Ele não é produzido pela tireoide, mas ele é produzido pela hipófise, que acaba controlando a tireoide. Então, se a tireoide não está produzindo, o que vai acontecer com o TSH, a hipófise vai aumentar a produção. Então, o TSH vai aumentar. Se a tireoide está produzindo demais, em um caso de hipertireoidismo, o TSH vai ficar reduzido, porque o corpo entende que não precisa estimular mais ainda a tireoide. E um outro exame que também é muito útil para auxiliar no diagnóstico é o T4 livre. O hormônio na forma livre. Por que não o T4 total ou o T3 total? Porque durante a gestação, você tem uma série de modificações hormonais que podem influenciar os hormônios na forma total, mas isso não implica em alguma doença ou em alguma alteração que você vai ter que tratar. Então, eles não servem na gestação, só servem para confundir. Em alguns casos, muito, muito, muito específicos, eles podem ser solicitados, mas não são exames de rotina, conforme eu estou falando aqui. Então, TSH e T4 livre. É normal que durante a gestação, a tireoide funcione mais, a tireoide seja mais exigida, que ela tenha que produzir mais hormônios por toda a modificação que acontece. E se você tem algum problema na tireoide, também é normal que o médico tenha que alterar a dose do hormônio. E também, durante a gestação, você precisa fazer o acompanhamento, porque essas modificações acontecem, são normais. Muitas vezes, quando eu acabo trocando o tratamento ou alterando a dose, eu já explico antes por que isso realmente acontece. Nós temos que tentar simular como seria a função daquela gestante. Então, se o seu médico tiver que alterar a dose, não é que o tratamento não está dando certo. Não tem algum problema com você ou está acontecendo alguma coisa. Isso é nada mais que o normal. Só está adaptando a dose para aquilo que o seu corpo precisa naquele momento. E se a gestante não tem nenhum problema da tireoide e descobre na gestação. Muitas vão precisar utilizar o hormônio depois também, mas também muitas não vão. Às vezes, só acontece aquela alteração durante a gestação. Então, não tem como precisar disso. É muito individual. No caso do hipotireoidismo, o tratamento é feito com a reposição do hormônio. E no hipertireoidismo, é feito também com medicamentos que auxiliam na diminuição da produção hormonal da tireoide. Então, vai depender também da idade gestacional, do trimestre que está na gestação. Isso pode variar. No hipertireoidismo, é um pouco mais complicado, porque nós temos duas medicações, o propiltiracil e o tapazol. A indicação vai depender principalmente da idade gestacional. Mas, no hipotireoidismo, a reposição é feita com a levotiroxina. Tá bom? Muitas pessoas perguntam, mas e o T3? Precisa repor durante a gestação? Não. A reposição é feita com o T4. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, isso é, sim, suficiente. É um tratamento padrão. Em relação à reposição de iodo, muitas pessoas falam disso. Atenção aqui, como eu lido muito com a parte da tireoide, cada vez mais, eu estou tendo pacientes com complicações pelo uso do Lugol. Por quê? Porque ele tem uma dose muito alta de iodo, dá uma sobrecarga muito grande e pode ser perigoso na gestação. Só para você ter uma ideia, uma gotinha por dia, fornece de 10 a 15 vezes o que você precisa de iodo. Ó, uma gotinha só. Muitas pessoas falam assim, ah, não, estou tomando bem pouco, duas gotinhas. Você está, às vezes, com 30 vezes o que você precisa de iodo. Então, não utilize Lugol durante a gestação sem indicação médica. Ah, mas me falaram que a gestante precisa de uma dose maior de iodo. Isso é verdade. Mas só para vocês compararem, na população geral, uma dose de 150 microgramas já seria o suficiente. durante a gestação, essa dose se levaria para 250 microgramas. E essa dose suplementar, ela já está nos comprimidos multivitamínicos específicos para a gestação e muitas vezes o médico faz a reposição. Agora, é bem diferente, né? Essas 100 microgramas de iodo são bem diferentes do que 20, 30 vezes mais do que você precisa. você consegue entender essa diferença. Então, preste atenção nisso. Suplementação de iodo durante a gestação é diferente de iodo Lugol pela dose, conforme eu expliquei. Você gostou desse vídeo? Então, já deixa o seu curtir. Isso ajuda o canal e ajuda o vídeo também. Não esqueça de se inscrever. E mais importante do que se inscrever aqui no canal é ativar o sininho de notificações. Clique em cima do sininho e marca todas as opções. Assim, sempre que eu postar, o YouTube te avisa. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É uma playlist inteira sobre tireoide. Lá eu falo sobre os sintomas de hipotireoidismo, hipertireoidismo, nódulo na tireoide, sobre o hormônio da tireoide, anticorpos. Tudo que você precisa saber sobre tireoide você vai encontrar nessa playlist aqui. Um abraço!